Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu estou aqui com o Steam Deck e vamos testar Street Fighter V. Será que roda bem? Será que o jogo vai rodar legal aqui no Steam Deck? Então vamos dar uma conferida. Antes disso, deixa aquele joinha aqui para fortalecer, se inscreva se você é novo no canal e acione o sininho para não perder nenhum vídeo. Pessoal, então eu já estou aqui no menu do Street Fighter V. Tem bastante coisa aqui, tem o modo história, versos, arcade, desafio. Tem aqui o modo online que eu ainda não testei. Vamos aqui de modo arcade. Aqui tem alguns modos do modo arcade, né? O Street Fighter 1, Street Fighter 2, Alpha. Tem a melhor pontuação aqui também. Vamos pegar Street Fighter 2 aqui e vamos jogar um pouquinho. Tela de seleção de personagem. Tem aqui o Ryu, Ken, Chun-Li, Zangif, tem o Dao Sin também, Kami, o Vega, Pison. Aí tem alguns personagens aqui que precisa comprar, né? O ruim do Street Fighter, quando você não pega o pacote cheio, né? É que você precisa comprar os personagens. Então, Sagat, Balrog, Akuma, Eronda, Blanca e o Gili. Dá para comprar com pontos aqui dentro do jogo, mas vai ter que jogar muito, muito, muito. Esse jogo eu adquiri pela nuvem, tá? Estava em promoção. Paguei aí R$ 9,99. Para mim, acho que compensou bastante, mesmo que não esteja com todos os personagens aqui liberados para mim, né? Então, quem eu vou pegar aqui? Vamos com a Chun-Li. Tem roupa original, história, estilo patrocinado, agasalho esportivo. Curti essa aqui, ó. Vamos lutar aí, então, contra o Dao Sin. Ó, tá bem rápido de carregar o jogo. Ó, não fiz corte nenhum. Aqui tá falando de um campeonato. Vamos ver. Eu joguei um pouco Street Fighter V no PS4, na época. Foi tomando um cacete do Dao Sin aqui. Ó, o jogo tá lindão. Ali em cima, vocês podem ver que tá cravado no 60 FPS, tá? E a Chun-Li... Eu não sei jogar com ela, percebi isso. Ela só sei esse golpe. O jogo tá realmente muito lindo. Lembrando que tá pra sair Street Fighter VI, né? Será que vai rodar no Steam Deck? Ah... 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 Vem, Delcinho. Será que dá o especial dela, hein? Tá carregado ali, ó. Ah... 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 Mais um pouquinho. Bom... Nossa, os elefantes ficaram bravos com o Dao Sin, hein? Ganhei... Ganhei, mas a Chun-Li não foi uma personagem que encaixou comigo, não. Que isso aqui, ó. Próximo estágio. Olha que legal. Eu posso escolher com quem eu vou lutar. Se é com o Zangif ou com o Eronda. Ó, aqui já tem bastante personagem. Só que muito personagem fechado pra mim, né? Ó, o Zangif tá aberto. O Ken, a Kami. O Vega tá aberto. O Dao Sin e o Bison. Ryu e a Chun-Li. Ó, aqui tem bem mais personagens fechados, ó. Sakura, Keiji. O Dan. Kodi. Júri e Book. Ó o Blanca aí. Poison. Rose. Seth. Vamos pegar o Ken, então? Vamos ver as roupas. Estilo patrocinado. Agasalho esportivo. Vamos pegar esse agasalho aqui. Vamos mudar a cor. Ken brasileiro, hein? Ken é um dos personagens que eu mais gosto do Street Fighter e que eu acho mais fácil de jogar, né? Vencemos o primeiro round aí contra a e-book. Bem fácil. É bem confortável jogar jogos de luta aqui no Steam Deck. Por ele ser grande, né? Ele deixa as mãos, assim, bem confortáveis. Porque tem uma dispersão bem legal dos botões, dos comandos, né? O encaixe perfeito nas mãos. É realmente muito legal jogar jogos de luta aqui. E vencemos mais uma. Pessoal, esse foi o vídeo aqui, então, testando o Street Fighter V. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui. E acione o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Luquita e sou o Poquete Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau! Tchau!